Muito bem, estamos aqui com a Kiara Braga, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Secretária, o projeto Costurando pela Vida da Secretaria está percorrendo também a zona rural. Vocês estão chegando aos três distritos de Caxias? Sim, o projeto Costurando pela Vida, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caxias, ela está nos três distritos da zona rural, assim também como dentro da sede da cidade. Hoje mesmo nós tivemos uma equipe fazendo distribuição de máscaras no centro da cidade e hoje nós estamos com a equipe aqui no povo A do Santo Antônio, na inauguração da escola, porque as escolas municipais estão sendo o nosso centro de distribuição dentro da zona rural, tanto as escolas quanto as UBS da zona rural, elas estão sendo o ponto de distribuição das máscaras para os moradores da localidade. Hoje vocês já produziram em torno de quantas máscaras para serem distribuídas para a comunidade total? Essa semana a gente já quer fechar a semana com 200 mil máscaras já produzidas, nós já estamos com mais de 130, acredito que já chegamos às 140 máscaras, mas nós queremos concluir as 200 mil máscaras produzidas. Você realmente está dando para aquelas comunidades mais carentes terem acesso, né? Exatamente, nós estamos indo, a equipe está indo fazer essas entregas, principalmente naquelas localidades onde não tem a escola e aquelas localidades mais distantes, porque o nosso objetivo é que se a pessoa precisar sair de casa, ele já saia protegido. Muito bem, obrigado.